Porque agora eu tô indo pra Joinville, vou continuar falando de DEM, quem tá chegando é Falcão, mas Falcão, porque teve um último relatório anunciado agora à tarde, né, da DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, e Falcão vai dividir com a gente as informações. Fala, Falcão, muito boa noite pra você. Pra você também, Márcia, boa noite, boa noite a todos. Pois é, Santa Catarina já contabiliza, do começo do ano até o dia 4 de março, 38.239 casos prováveis de dengue, de acordo com os dados mais atualizados, divulgados então agora à tarde pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Mas nesses dois últimos dias, tivemos mais um grande crescimento no número de casos prováveis. Nas últimas 48 horas, foram contabilizados mais 1.101 casos. Com isso, Santa Catarina ultrapassou os 39.400 registros prováveis de dengue. Além disso, de acordo com a DIV, 16 pessoas já morreram no estado. Dez aqui na cidade de Joinville, uma morte em Araquari, uma em São Francisco do Sul, duas em Itajaí, uma em Itapiranga e também uma morte na cidade de Indaial. O relatório da DIV revela ainda que foram identificados até agora 17.697 focos do mosquito Aedes aegypti e atualmente 156 cidades são consideradas infestadas pelo mosquito. O resultado desse grave cenário epidemiológico a gente tem mostrado aqui no ND Notícias. Por exemplo, eu falo ao vivo de frente ao pronto atendimento sul aqui da cidade de Joinville, onde até às 5 horas da tarde, 803 atendimentos foram realizados. Com isso, muita gente fica por aqui esperando por bastante tempo. Nesse momento, movimentação um pouco menor, mas ao longo do dia, essa unidade ficou muito lotada. De acordo com a Secretaria de Saúde de Joinville, até às 5 horas da tarde, 1.960 pacientes foram atendidos nas UPAs de Joinville e também em pronto atendimento. A maioria dos casos, de acordo com a Prefeitura, de pacientes com suspeita de dengue. A orientação da Secretaria de Saúde continua sendo que a população com suspeita de dengue procure inicialmente o postinho de saúde mais perto de casa. Então, esse é o cenário na rede pública de saúde aqui de Joinville, Márcia. Já no hospital infantil, cenário bastante complicado também. Crescimento de 65% no número de atendimentos apenas nas últimas 24 horas, no comparativo com os outros dias. Foram 283 atendimentos e, de acordo com a direção da unidade, a maioria também há casos de crianças com dengue. As prefeituras estão se mobilizando diante desse cenário. Aqui em Joinville, por exemplo, além da abertura de uma central de hidratação exclusiva para o atendimento de pacientes com dengue, que tenham a determinação médica de ir para lá, a Prefeitura também está fazendo mutirões de limpeza em todos os cemitérios da cidade com o apoio do Exército Brasileiro. As equipes fiscalizam todos os vasos de plantas, enfim, o que pode acumular água. Em Jaraguá do Sul, está sendo feita a aplicação de fumacê. Márcia. Importantíssimas todas essas ações. Valeu, Falcão. Obrigada pelas suas informações.